MÚSICA Vamos para mais uma live Aqui Marlon, boa noite Esta noite vamos fazer uma live especial Com a doutora Rafaela Zanella Seja bem-vindo Ceres, Marlon Hoje nós vamos falar sobre a tricologia Desvendando mitos E esclarecendo dúvidas sobre a queda capilar Sejam muito bem-vindos A nossa querida Rafaela já chegou Vamos chamar a nossa convidada Para a gente começar a nossa live Hoje é sobre o cabelo Olá, meu querido amigo Tu como estás? Boa noite, doutora Rafaela Zanella Tudo bem? Boa noite Tudo ótimo e contigo? Tudo maravilha Maravilha E essa noite a gente vai falar aqui de um tema especial E um pouco até desconhecido o termo Tricologia Desvendando mitos e esclarecendo dúvidas sobre a queda capilar Então eu vou fazer a apresentação Nossa convidada de hoje é Rafaela Coelho Zanella Foi Miss Brasil 2003, é gaúcha, natural de Santa Maria É médica e pós-graduada em dermatologia Rafaela, nos conte um pouco como está a sua vida agora A família, a atuação, a profissão Boa noite, José Nildo Boa noite a todos que estão nos acompanhando Eu vi várias missis A Flavinha, Ivana Meu amigo Joel Hartes Eu vi que entrou também para participar A Inessa, mãe da Aline Que a gente gosta muito aqui Meu marido, temos muito carinho por ela também A Deise Então, José Nildo Eu fui Miss Brasil em 2006 Meu grande sonho sempre foi fazer Além de concursos, fazer medicina Seguir essa profissão E conheci meu marido Durante esses meios de concurso Que é médico também E acabei mudando a ideia que eu tinha De especialização Eu sempre pensei em fazer Na verdade, eu pensei em várias coisas Pensei em trabalhar com urgência e emergência Depois com obstetrícia, pediatria E depois que eu conheci meu marido Passei a me apaixonar pela parte de estética Então eu trabalhei Comecei trabalhando com a parte de dermatologia estética Botox, preenchimento Toxina botulínica, preenchimento Bioestimuladores E acabei fazendo depois especializações Em pós-graduação em dermatologia e medicina estética E há alguns anos A gente começou uma amizade muito bacana Com um cirurgião de Florianópolis Que trabalham com cabelo Com implante capilar E aí eu acabei me apaixonando Por essa área também E hoje em dia, então, eu trabalho Me dedico muito mais A essa parte da tricologia Essa parte, essa área da medicina Que cuida da queda Dos problemas capilares E problemas do couro cabeludo E junto com isso Vou constituir minha família Eu sou casada Tenho duas filhas E agora estamos esperando Um menino Que é para nascer em início de outubro Resumindo O que eu tenho feito agora O presente da criança O presente da criança E eu comecei há um ano e meio também Eu faço doutorado na PUC Que é a Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande do Sul E também meu doutorado É um trabalho também Relacionando queda capilar E cirurgia da obesidade Cirurgia bariátrica Então, tudo que eu estou estudando E me dedicando agora É tudo nessa linha de cabelo Tá certo Então, vamos começar Doutora Rafaela Zanella O que faz um médico Que tem especialização em tricologia? Bom, Josianilda Mais ou menos isso que eu falei Hoje em dia eu costumo dizer Que a gente sabe cada vez mais Sobre menos coisas Porque a gente se especializa Muito, muito, muito Em determinado assunto E foi isso que eu fiz com o cabelo Então, o médico tricologista Ele se dedica a estudar Todas essas quedas capilares E também doenças do couro cabeludo Não só, às vezes, uma simples queda Que acontece Que a gente chama, geralmente De efluvio telógeno Que é uma queda que acontece Após gestação, após covid Que a gente vai comentar depois Que foi uma das Foi as perguntas que mais surgiram Até, realmente, o problema Que modificam a vida das pessoas Porque a gente sabe Que tem problemas Que muitas vezes Tem desfechos muito piores Mas o cabelo Para homem Já é uma coisa Que chama bastante atenção Mas para mulher É algo que pode Mexer com o psicológico De maneira muito, muito forte Sim, sim E, geralmente, Rafaela Quem procura mais O médico tricologista? Os homens ou as mulheres? Olha, não temos mais Para te dizer com certeza No passado era mais homens Com toda certeza Mas agora as mulheres Cada vez mais cedo Digamos assim Tem procurado A gente tem meninas Até logo na adolescência Que já começam a ter Às vezes, quedas de cabelo E a gente consegue Muitas vezes Manejar Algumas doenças De forma mais adequada E até com mais efeito A gente conseguindo Tratar o quanto antes Então, eu diria Que homens Muitas vezes Procuram mais Para cirurgias Para implante capilar E mulheres Para tratamentos clínicos Tá certo Olha A Simone Augusto Miss Mundo Brasil 87 Ela mandou Essa pergunta Para você Ela disse Tive alopécia Areata Pelos meus exames De imunidade Posso ter novamente Como posso evitar Sei que o emocional E a imunidade Contribui E quais são as novidades Na medicina Tive o controle Com dois médicos A doutora Fábia Valente E o doutor Fernando Bastos E qual seria A sua resposta Para quem usa o SUS? José Nildo A alopécia É uma entidade Digamos assim Que a gente chama Que é uma doença autoimune Dá para a gente resumir De forma resumida Explicando de forma resumida Que é quando o nosso organismo Tem alguma desregulação Digamos assim No organismo Que o sistema imune Acaba combatendo O próprio O seu próprio sistema imune Então a gente fica Com aquela doença autoimune Que a gente chama Artrite reumatoide E outras doenças São esse exemplo também A alopecerata Ela pode ter Diversos tipos Pode ser desde uma simples placa No couro cabeludo Ou às vezes a gente tem Areata de barba No caso de homens Pode ser uma alopecia areata Total Pode ser universal Dependendo se ela retira Apenas Se tu perde Todos os pelos Da cabeça Ou se tu perde Todos os pelos Do corpo E para cada Para cada diagnóstico Existe um tratamento Então assim São vários tipos De tratamento Com certeza O estado imunológico Da gente De uma maneira geral Afeta muito Qualquer problema Que a gente tenha De estresse Hoje em dia Quem não está estressado Trabalho A própria vida em casa Muitas vezes Esse convívio Por mais tempo Que nós acabamos tendo Com os familiares Acaba desgastando um pouco Porque muitas vezes As pessoas não estavam Acostumadas a ficar Tanto tempo Com as crianças em casa Ou com o marido Ou com a mãe Enfim Então tudo isso Gera um tipo de estresse Também E pode desencadear Essa alopecia areata O que desencadeia Não está totalmente Esclarecido na medicina Tem um médico Também Que ele é da Espanha Que ele está fazendo Trabalhos agora Relacionando A microbiota intestinal Que seria Ter um bom funcionamento Intestinal Está com lactobacilos Saudáveis Digamos assim No teu organismo Que também teria a ver Com essa Com esse Esse gatilho Para começar Uma alopecia areata Então Uma novidade De tratamento A gente tem diversos Tratamentos Que já são consagrados E depende muito Do tipo Dessa alopecia Que for Sendo de placa Sendo universal Sendo total A gente tem Desde de minoxidil Que é um vasodilatador Ele pode ser Tanto oral Que a gente toma Que daí tem efeito Um pouco mais sistêmico Como também O minoxidil tópico Temos também Os corticoides Que podem ser injetáveis Os corticoides Sotópicos Que a gente passa Corticoides Também sistêmicos A própria Hidroxicloroquina Que é um antimalárico Que agora Está muito Muita gente já Está ouvindo falar Dessa medicação Também tem relatos De efeitos Nessa doença Então são diversos Tratamentos O ideal É realmente Tu ter o acompanhamento De um médico Que entenda disso Para ele conseguir Te encaminhar Para o tratamento Mais adequado Muitas vezes O SUS consegue Proporcionar A grande maioria Desses tratamentos Às vezes É um período Um pouco mais Lento Digamos assim Uma espera Um pouco mais Demorada Mas muitas vezes O SUS consegue Cobrir os diversos Tratamentos Que tem disponível E sim Está certo Rafaela Eu quero dizer As nossas seguidoras Que estão aqui Na live Aqui As meninas Eu estou fazendo Primeira rodada Aqui Das seis primeiras Perguntas De quem não vai Participar da live E na sequência Terminado aqui Eu vou começar A chamar Quem se propôs Já que tinha Combinado De entrar E fazer a pergunta Direto para você Na live Está certo? Então a nossa Pergunta agora Vem da Andréa Reis De Santa Catarina 85 A Andréa pergunta Quais as mudanças Que acontecem Nos cabelos Durante o período Da pré-menopausa Parece que os fios Ficam mais finos O que pode ser feito Nesse período? A gente já tem relatos Que nesse período Pré-menopausa E menopausa O cabelo começa A ficar mais fino E em dez anos Quando a gente tem O início da menopausa A gente já pode ter perdido Até 40% Dos fios Que nós tínhamos Antes Então além Do envelhecimento Natural Que todo o organismo Vai envelhecer Nossas células De uma maneira geral A partir do momento Que nós nascemos Nós já estamos Envelhecendo O cabelo também Não é diferente A gente tem A gente tem toda Uma diminuição De hormônios femininos Que são esses hormônios Que deixam o cabelo bonito Nós podemos ver Que muitas vezes Nas gestações As mulheres ficam Com o cabelo Mais volumoso Mais bonito E quando a gente Está entrando Na menopausa Esse cabelo Já começa a ficar Mais fino Muito também Em função Dessa diminuição hormonal Muitas pessoas Também Acabam fazendo Inadvertidamente Algumas terapias De reposição hormonal Não acompanhada Por médico A gente tem Uma Miss Também No nosso grupo A Marisa Bel Que ela trabalha Muito com terapia hormonal E quando é bem indicada E bem calculada Dose Não fazendo nada Extremo A gente não tem Esse efeito Mas quando é feito De uma maneira Não muito bem Controlada Sem muito acompanhamento A gente pode ter Um efeito Bem ruim Realmente Nos cabelos E aí implica Da gente fazer Realmente Uma anamnese Bem conversar Com calma Para realmente ver Se além Do envelhecimento Dessa diminuição Tanto de colágeno Quanto de hormônios Femininos Existe outra doença Associada Que também pode existir Além de herança genética Que a gente sabe Que a genética A gente não tem Como modificar Então geralmente Quem tem Uma tendência A ter uma Uma queda capilar Assim Enfraquecimento A gente não consegue Controlar essa parte De genética Mas a gente pode Fazer um exame Bem minucioso Para tentar melhorar Todo esse Contexto Que envolve Além da genética E a principal Queixa Que a gente observa É esse Enfraquecimento Esse afinamento Dos fios Em especial Assim A queixa É que as pacientes Começam a enxergar O couro cabeludo Que não enxergava antes Então é um padrão Que a gente até define Como um padrão De árvore de natal Que a gente começa A enxergar Como se fossem os galhos Assim que a gente enxerga Através do cabelo E é um padrão Bem típico Mas como Todos os outros Tipos de Queda capilar Tem que ser bem Investigado Porque não quer dizer Que tu tenhas Um tipo Que tu não pode Ter outro também Então a gente Muitas vezes Uma Um tipo Uma doença Um diagnóstico A gente não tem Tratamento específico Mas tem outras coisas Que também estão causando Aquela queda capilar Ou enfraquecimento Que a gente tem Como atuar Tá certo Olha A Aurelina Marinho Da Bahia Ela pergunta Rafaela Quais são as possíveis Causas para a queda De cabelo O meu cai demais Porque geralmente As pessoas Com mais idades São as que mais Sofrem com a calvície Tem a ver Com o envelhecimento É Mais ou menos Responde junto Com essa Pergunta anterior Os tipos de queda São diversos Diversos mesmo Por isso mesmo Que a gente Não existe um tratamento Uma receita de bolo Que a gente dá E vai melhorar Qualquer tipo De queda capilar As quedas capilar Elas têm N causas Elas têm Inúmeras causas Para cada causa A gente tem Um diagnóstico Daquela doença E para cada diagnóstico Temos um tratamento Então a gente pode ter Desde Doenças Causas transitórias O próprio covid Que a gente ainda vai comentar Gestação Alguma cirurgia Muito agressiva Que acaba sofrendo Uma intervenção Muito grande No organismo O organismo Reage Da forma De diversas formas Uma delas É fazer cair Do cabelo E que são transitórias Tem outras doenças Que já são mais Permanentes Então a partir daí A primeira dica Se a gente pode chamar assim É consultar realmente Um profissional Porque além da história Toda que a gente vai conversar Com o paciente A gente tem um aparelhinho Eu até não tenho aqui Para mostrar Porque eu estou em casa Mas ele fica na clínica Que é o tricoscópio digital A gente coloca No couro cabeludo E a partir daí A gente consegue ver os sinais Porque a gente consegue ver De 50 a 100 vezes Enfim Dependendo da maneira Que nós regulamos O aumento Do couro cabeludo Do folículo piloso E assim a gente consegue Observar os sinais Que tem em volta Até desse bulbo capilar Desse fio A partir daí A gente pode começar A investigação Vendo se é Se está falando mais A favor de uma Alopecia cicatricial Não cicatricial O que seria isso Uma cicatricial Seria uma Que não tem cura Que seria Que já formou Uma cicatriz Onde caiu o cabelo A gente já pode Identificar Pelo menos Nos guiar um pouco mais Um norte Uma não cicatricial A gente pensa Bom, vamos tentar agir O quanto antes Porque sendo Uma alopecia não cicatricial A gente tem uma chance Muito grande De repilação De crescer Esse pelo de novo Então, o quanto antes A gente diagnosticar A causa dessa queda Desse enfraquecimento capilar Antes a gente consegue agir E assim O quanto O quanto antes A gente agindo As possibilidades O prognóstico É muito melhor Na maioria das vezes Aproveitar e mandar um beijo Para o Rono O Rono Que é nosso padrinho De casamento Marido da Naila Que tentou também Para nos acompanhar Boa noite, Rono Um abraço Para você Agora A nossa pergunta Agora vem da Patrícia Godoy Miss Brasil 91 A Patrícia diz Gostaria de saber Se é possível Evitar Ou amenizar Queda de cabelo Quando se faz A reposição hormonal Algumas pessoas Têm quedas Outras não E o que devemos fazer Para ter o cabelo Lindo como o seu? São fases Da vida A gente Conforme eu comentei A gente vai envelhecendo O cabelo tende A envelhecer também Então Além de bons produtos Se a gente está percebendo Algum momento De queda De enfraquecimento Procurar um profissional Em relação às terapias Realmente procurar Um profissional Que vai conseguir Te orientar Um ginecologista Que trabalha com isso Que pesquisa Que estuda Que está sempre Se atualizando Que vai saber Fazer esse Acompanhamento Essa reposição De uma maneira Que vai causar O mínimo possível Essa queda A gente sabe José Nildo Que existem Diversos tratamentos Que a gente mexe Em uma coisa E acaba desregulando Um pouco a outra Por isso que é importante A gente tentar Ter sempre essa conversa Muitas vezes É muito comum O ginecologista Que trabalha com isso Entrar em contato Conosco E a gente Manejando Junto esse paciente A gente chega Faz uma terapia Numa dose Que é a preconizada Pelo ginecologista Mas realmente Começa a cair o cabelo Então a gente Vai diminuindo E tentamos fazer Um balanço Com essa Medicação A ponto de Ter benefícios De uma maneira geral Do organismo Da mulher E também Não ter o malefício De enfraquecer E cair o cabelo Sim, sim, sim E a gente Vai trazer agora Algumas convidadas Que vão entrar Na live E elas vão participar Conosco aqui Para mandar Pergunta para vocês A Flávia Caralhosa Oi Tudo bem? Tudo Que lindas Que bom ver vocês Saudades De vocês Saudades Desde tão perto De tão longe Nessa Tanto tempo Que nós nos vemos Ai, sabe Outro dia Eu estava pensando Exatamente isso Gente Como é que pode A gente mora Na mesma cidade E a gente não conseguiu Se ver Né Não dá Nessa pandemia Não dá É muito medo É muito receio Agora com o Enzo Aí dentro dessa barriga O Enrico O Enrico Enzo era uma opção Enzo era uma opção De nome mesmo Eu acho que eu tinha lido Alguma coisa Acho que eu escreveu Alguma coisa de opção De Enzo E eu fiquei com o Enzo Era 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 uma opção A gente gosta muito também Querido Que legal Boa noite Boa noite Boa noite Deizoca A gente falou agora Há pouco Rafinha Estou muito feliz De estar aqui Mais uma vez Com vocês Compartilhando Esses momentos Tão especiais E tratar de um assunto Tão importante Né, gente A queda de cabelo Eu tenho um problema Seríssimo De queda de cabelo Então eu estou Bem curiosa E estou achando Muito interessante Viu O Jô, você comanda aí Quem que começa Eu ou a Deise Você Tanto faz Começa você, Flavinha Vamos lá A gente sabe Que muita gente Que teve Covid Reclamou de queda de cabelo Eu queria primeiro saber Rafa Se isso é verdade mesmo Se quem teve Covid Apresentou queda de cabelo Se isso está confirmado E se todas as pessoas Que tiveram Covid Poderão ter essa queda De cabelo E como tratar Né Isso Flávia É uma das perguntas Que mais surgem E talvez Um dos maiores motivos Atualmente De consulta Né Para a gente Que trabalha bastante Com cabelo Sim É uma queixa Muito comum E a grande maioria Das pessoas Vai ter essa queda De cabelo Um estudo também Recente da Espanha Eu digo recente Porque o Covid É recente Então esse estudo Agora foi publicado Se não me engano Em dezembro Que apontou Que mais de 80% Quase 90% Das pessoas Que tiveram Covid Manifestaram Essa queda de cabelo Quem manifestou mais Mais mulheres E quem teve febre A chance era maior Ainda de manifestar Porém Em torno de 14% Das pessoas Que foram assintomáticas Que testaram positivo Para o Covid E foram assintomáticas Também perderam Bastante cabelo Depois Então O Covid O que a gente Estuda E está observando Essa queda Causada pelo Covid A gente pode associar Parecido com Uma queda causada Por exemplo Quem teve H1N1 Quem teve dengue É uma inflamação Geral do organismo Né O que ele faz A gente tem uma Tem fases Do crescimento Do cabelo A fase anágena É uma fase De crescimento E depois A gente tem Uma fase Que é chamada De fase telógena Que é o repouso E o desprendimento Do cabelo Esse O Covid Que causa Essa inflamação Geral no organismo Ele causa Um efluvio telógeno Então ele faz O que? Ele faz com que O cabelo Pare de crescer E entre Diretamente Nessa fase De repouso E desprendimento E aí O que que acontece? Geralmente A gente observa Isso em torno De três meses Após a infecção Pelo Covid De dois meses A três meses Após a infecção Pelo Covid E pode durar Até seis meses Nossa Especificamente É E é uma queda Começa bem De forma abrupta Assim E quando para Cessa de forma abrupta Também Especificamente Para essa queda Pós Covid Que também Como citei Podemos pensar E relacionar Uma queda Pós dengue Ou pós outra Infecção Muito forte A gente não tem Um tratamento Que seja efetivo A gente não tem Como fazer Com que aquele fio Que já está Em fase de repouso E desprendimento Volte para uma fase De crescimento Isso a gente não tem Como fazer Se a gente Aguardar E ele vai É uma coisa transitória Uma doença Uma queda de cabelo É um fluxo transitório O que dá para realmente Ficar com uma certa Tranquilidade Porque vai passar Ainda bem O motivo O motivo da gente Orientar As pessoas A procurarem Um profissional Que trabalha com isso É porque muitas vezes A gente está Observando Que essa queda Pós-Covid Pode acabar desencadeando Sendo um gatilho Para outras doenças Também Então através Desses exames Que a gente faz De tricoscopia De anamnese A gente observa Se tem outro tipo De queda associada Também E aí sim A gente consegue Agir Entrar E conseguir Melhorar Todo o cabelo Mas não especificamente A queda Pós-Covid Entendi Obrigada pela pergunta Interessante Imagina Espero Espero ter Ficado claro Porque a gente Usa palavras Muito técnicas Mas é Basicamente Isso Uma queda Transitória Que a grande Baía das pessoas Vai sofrer A gente está Vendo Está observando Isso Como é transitória Então ela Passa Até seis meses Esse fluvio Telógeno Agudo E se persistindo Mais do que esse Tempo Com certeza Tem que ser Feito maiores Investigações Com certeza Vai ter Outras Causas Também Maravilha O Claudemir Está perguntando Aqui O que fazer Para diminuir Essa queda Pós-Covid Especificamente Tratar A queda Pós-Covid A gente não tem O tratamento Em si Como eu falei Ele não tem A gente não consegue Fazer com que ele Volte para essa fase De crescimento Do cabelo A gente tem que esperar Aquele cabelo Cair E crescer Novamente Coisas que a gente Pode fazer Que a gente acha Que de repente Está melhorando Mas na verdade Não está Como a gente Tem passado Mais tempo Em casa Com a pandemia Talvez a gente Observe Uma queda Maior Porque Nós ficamos Mais tempo Em casa Nós não estávamos Tão acostumados De repente A gente passava O dia de manhã Num trabalho De tarde No outro E chegava em casa De noite Não tinha todo Aquele dia em casa Que a gente via Caindo o cabelo Como a gente vê Hoje no final Do dia Então justamente Analisar E tentar Ir no profissional Para ver o quanto Realmente está caindo De cabelo Se já tem falha Ou não Muitas vezes Quando a gente Começa a observar Que o cabelo Está caindo A gente para De lavar Que é uma coisa Que as pessoas Fazem muito Ah, eu vou parar De lavar Porque quando eu lavo Eu sinto que está caindo Mais E na verdade Isso também Não é Não é a verdade Porque muitas vezes A gente ficando Com cabelo oleoso Cabelo engordurado Também pode propiciar A queda Então a gente está Piorando a queda Também Mas vasodilatadores E próprio minoxidil É um produto Que quando bem orientado Ele pode ter efeitos Bem bons E acelerar Esse outro cabelo Que vai Que vai nascer Ah, legal Obrigada Rafa Vou dar então Um espaço Para outras pessoas Que querem falar com você Um beijo Jô Um beijo Deizoca Rafa São lindas Como sempre Eu te agradeço Um beijo Para o pessoal Que está nos acompanhando Aí ao vivo Tchau, tchau Boa noite Obrigada Espero como está Espero ter esclarecido Com certeza Obrigada Beijo Beijo Bom, pois é Então, olha só Eu já venho sofrendo Obviamente Com queda de cabelo Eu já não estou mais Na pré-menopausa E sim na menopausa E os cabelos Né, Rafa Eles se Dos meus cabelos Eles se jogaram Da minha cabeça Simples assim Oi, Ivana Beijo Eles se jogaram Da minha cabeça Né Eu era uma Eu me lembro Que eu tinha muito cabelo Muito E hoje eu já consigo Enxergar o meu couro cabelo É uma coisa que realmente Me preocupa bastante E aí eu queria saber Rafa Porque a gente fala assim Fala de queda capilar E se fala de calvície O que que tem Uma coisa a ver com a outra Ou não tem nada a ver com a outra A queda capilar É, a gente tende a usar Como sinônimos, né Mas na verdade Eles Eles não são sinônimos A queda capilar São São efluvios São quedas capilares Que podem ter diversas causas E a calvície Já seria mais A alopecia androgenética Que é aquela que realmente A gente começa a ver As falhas aqui Que é bem Seria um padrão masculino Né Começa aquelas entradas Assim E aí a tendência É realmente perder Toda essa parte daqui Onde eu tô passando a mão Pra cima É perder Ou pelo menos Diminuir muito Essa densidade Então seria Basicamente Essa A diferença O efluvio Pode ter diversas causas E a androgenética Tanto genética Quanto também hormonal Então daí também Diagnósticos diferentes Tratamentos Bastante diferentes Né No teu caso também Né, Deise A gente tem que lembrar Que as pessoas Que são negras Elas têm Doenças Que às vezes São mais específicas De determinada raça Verdade Né Né Que eu tenho hoje Obviamente que aí Culmina com a menopausa Pré-menopausa Enfim Né Uma coisa que gera outra Eu obviamente Tenho que marcar Uma consulta urgente Com a doutora Rafaela Nós estamos falando Há tempos Já faz tempo Eu não fui lá ainda Tanto é que Eu não sei se vocês observaram Mas eu tô Cada vez diminuindo Mais o meu cabelo Pra ver se ele tem Um pouco mais de volume Porque se eu deixo Ele mais comprido Ele fica muito ralo Porque o cabelo cresco Ele já é um cabelo Fino demais O fio dele É um fio fino Então ele se quebra Com muita facilidade Então tem gente Que diz Ah, cabelo cresce É só lavar Bater a cabeça Tá tudo bem Não é não, gente Dá muito mais trabalho Creio eu Não sei Nunca tive cabelo liso Mas creio eu Que dá muito mais trabalho Pra cuidar Porque existe todo um jeito De mexer no cabelo Todo um jeito De formar os caixinhos De ajeitar Que é diferente Do cabelo liso Obviamente Então ele é muito mais Difícil De cuidar De tratar Eu inclusive Tenho usado Produtos veganos Eu saí daquela Dos produtos Normais Neutralizados Estou agora Só tem um tempo Um ano e pouco Pra uma linha Mais vegana Mais natural Sem tantos produtos Que possam agredir mais ainda O meu cabelo Claro Exatamente isso Isso, Deise Que tu falasse É uma coisa Bastante importante também Além de toda Com o passar dos anos Que vai tudo Envelhecendo No nosso organismo O cabelo envelhece E nós também Vamos agredindo mais O nosso cabelo Porque nós passamos A pintar Se a gente passasse Apenas um tonalizante A gente não teria Tantos efeitos assim Mas a gente pinta A gente faz luzes Então quanto mais A gente agride Mais a gente vai ter Esses malefícios E também outras coisas Que a gente faz em casa Que a gente não percebe É o secar Quase todos os dias Com o secador Hoje em dia Também está muito Está muito divulgado Aquelas escovas Que são giratórias Enfim E muitas pessoas Fritam o cabelo nela Porque acham Que é só secar assim E na verdade Acaba causando também Uma Um problema Que a gente chama De bubble hair Que é uma espécie de ar Que entra ar Dentro do cabelo E deixa o fio Totalmente poroso Então na verdade Essas escovas São ótimas Para tu modelar O cabelo Depois de seco Não grudar No fio do cabelo E torrar ele Então são coisas Pequenas Mas que a gente Vai fazendo Todos os dias Quase Só vou puxar Minha franja E aí E aí Depois a gente Ver que não Tem mais A franja De tanto Que puxou Não tem Mais A franja Então são pequenos Detalhes Que a gente Pode tentar Cuidar Dá certo Então tá bom Querida Obrigada Antes de me despedir Aqui Obrigada Já pelo convite Quero mandar um beijo Para você Para o Fábio Para o Rono Enfim Para todos vocês Que estão aqui Na live Aproveitem Porque realmente Gente Queda de cabelo É algo Que não deixa Ninguém feliz Vou dizer para você Verdade Beijo Rafa Obrigada Beijo 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 Obrigado Deise Agora é com você Ivana Josi Boa noite Obrigada Pelo convite Rafa Uma honra Estar aqui Contigo Novamente E um assunto Tão importante Que realmente A queda de cabelo Afeta muitas pessoas E como eu Conversei com a Rafa Também lá No nosso grupo Eu e minha mãe Tivemos queda de cabelo Pós-Covid Mas não foi Logo depois Foi assim Eu acho que Uns dois, três meses Depois do Covid É que começou A queda de cabelo E realmente Assim Assustador De passar a mão Assim E sair com um monte De cabelo Então Mas daí A gente está fazendo A limpeza dos fios A lavagem do cabelo Com mais frequência E é o que está Realmente Amenizando Mas a gente já tem Seis meses aí Então já está voltando Ao normal Mas assim A minha pergunta É A curiosidade é A mesma queda De cabelo Que afeta os homens É a mesma queda Que afeta as mulheres? Muitas vezes Ela pode ser Muito parecida Assim Quando se trata De fatores Androgênicos Que é esse aumento De hormônios masculinos A gente consegue Perceber nitidamente Esse exemplo Que eu citei antes Que é Essas falhas Essas entradas Que tem no cabelo Dos homens Ou mulheres Em homens Que usam Algum esteroide Alguma coisa Assim A bomba Que a gente conhece Que geralmente São mais calvos E mulheres E não ser E não ser Algo hormonal Então a gente Sempre tem que examinar Mas muitas vezes Pode ser sim Mas também pode ser Que não E o tratamento Pós-menopausa É muito parecido Com o tratamento masculino Que a gente faz Mas pré-menopausa A gente já tem que ter Um pouco mais De cuidado Com essas medicações Antiandrogênicas Ok Seja bem-vinda Ana Cristina Sestari Miss Mato Grosso Ex-teceira colocada No Miss Brasil Seja muito bem-vinda A nossa live Obrigada Obrigada Tá me ouvindo? Sim Tá me ouvindo, né? É a primeira vez A Deise Obrigada pra Deise Que tem me convidado O Jô É um prazer Primeira vez Que eu entro numa live Então eu falei Deise, socorro Me ajuda Que eu faço E o convite não vinha Falava, gente Como é que funciona E funcionou Obrigada Como eu falo Nós nascemos No século passado Então essas tecnologias Elas vão Meus filhos Não, isso é fácil Eu falei Fácil nada Calma Eu já sou uma cinquentona Então vamos ter paciência E foi engraçado A gente volta de novo A gente espera Ah, não, pois é Quando a Deise comentou Sobre cabelos Eu falei Gente, eu ganhei O cabelo mais bonito, né? Na época tinha esses prêmios Era cabelão E hoje, assim Você vai tomar banho Você faz assim Como você falou Tem gente que não lava a cabeça Pra não cair o cabelo, né? Mas você lava a cabeça Você fala Jesus, né? Eu vou ficar careca? E haja cabelo, né? Pra cair Porque a gente tem, né? E assim Eu tenho várias perguntas Eu já tive um problema De super renal Com parto Caiu Fiquei horrorosa Quase sem cabelo Mas graças a Deus A natureza maravilhosa Voltou Mas a minha pergunta Seria sobre alimentação Como é que Tem alguma coisa Na alimentação Alguma fruta Alguma proteína Alguma coisa Que a gente possa Exagerar mais Vamos supor assim, né? Para uma queda de cabelo Ou pra ter cabelos mais bonitos A gente ouve tanta coisa Mas eu queria ouvir de você Que é uma médica especializada Na questão De cabelo Capilar O que você sugere Eu também já entrei Na menopausa Então o que você sugere Para uma suplementação alimentar Se as vitaminas Ajudam realmente Essas que a gente vê Tanta propaganda Por aí O que você aconselha A gente Para poder dar uma melhorada Até na pele Na pele Obrigada Pela tua pergunta Obrigada a você Como a gente estava Conversando bastante Existem muitos tipos De queda Cada tipo de queda Então é um diagnóstico E cada diagnóstico Um tratamento Cada Muitos Muitos dessas Medicações Suplementações Vitamínicas Que a gente vê Vendendo Vendendo Nas farmácias Enfim Ou até pela internet Se a causa For Uma deficiência Vitamínica Com toda certeza Você vai ter Um bom resultado Com toda certeza Sendo que Se estiver suplementando Da maneira adequada Tomando a quantidade De vitaminas diárias Mas se não for Essa causa Provavelmente Não vai ter efeito Então assim Logicamente Algumas pessoas Têm bons efeitos Com essas medicações E outras já não têm De uma maneira geral A alimentação A gente sabe Que as proteínas Elas são muito importantes Para a formação De toda a ácido capilar Então proteínas saudáveis Carne branca O próprio frango Ovo A carne vermelha A gente percebe Que tem muitas pessoas Que cortaram A carne vermelha E não estão Não fazem um acompanhamento Devido com o nutricionista Para saber como repor Principalmente A vitamina B12 Também Que a gente vê Que vem Dessa carne Então acaba tendo Uma deficiência Muito grande De vitamina B12 Causando a queda De cabelo De uma maneira geral Toda alimentação Vai fazer muito bem Para o cabelo Uma alimentação saudável Uma ingesta hídrica Adequada Com toda certeza Também vai fazer Vai ter importância No brilho Na saúde do cabelo Legumes Verduras Diminuição de frituras Como organismo De maneira geral Nosso organismo É muito É muito sábio É muito complexo Mas é muito sábio Então tudo que a gente ingere Algum efeito vai ter Em todas as partes Do organismo Para a mulher O que a gente gosta De De indicar bastante Diminuição De açúcares Porque os açúcares Eles fazem Esses picos Hiperglicêmicos Que promovem Um processo de glicação No nosso organismo Que faz com que Resumidamente Moléculas de açúcar Se liguem Em fibras de colágeno Rompendo Fazendo com que Essas fibras de colágeno Rompam E aí causando A flacidez Muitas vezes Que a gente Eu desconheço Não conheço O que é flacidez Mas Algumas pessoas Algumas pessoas Relatam ter Enfim E então O açúcar Seria um grande Vilão Para causar Processos Inflamatórios Em todo o nosso Organismo E também Refletindo Diretamente No cabelo Certo Obrigada Obrigada Parabéns Pela live Parabéns Rafaela Obrigada Gostoso ver as meninas Aqui De longe Como está sendo Para todo mundo Mas parabéns Que Deus abençoe E aí você Obrigada A você Brasil Forever Em agosto Comigo Uma live Exclusiva Com você Tá bom Josenildo Parabéns Boa noite Do nosso grupo Mas a gente conversa Eu assim como leiga Fico Muitas vezes A gente pode Até pensar Que podemos Atribuir Parte disso Né Rafa Ao estresse Porque as mulheres Antes Não estavam De forma tão Intensa No mercado De trabalho Estou eu aqui Já dando Palpite Boa noite Boa noite Boa noite Querida Enfim Mas de qualquer forma Eu percebo Já vamos aproveitar Hoje para fazer Uma consulta Com a Rafa Consulta online Né Jô Eu sabe Que eu sempre Tive muito cabelo Rafa Um volume Assim Muito grande Mesmo A ponto Eu lembro Quando era adolescente Eu não conseguia Fechar a minha mão De tanto volume De cabelo Grande parte Da vida Mantive ele Bem comprido Mas assim Sempre Tive muita queda Também Ao longo da vida Mas nada Assim Desorientada Né Então assim Nunca Perda grande Que antes Eu não conseguia Fechar Agora eu consigo Fechar Tranquilamente A minha mão E eu acredito Que seja uma coisa Natural Dos anos Que passam E tudo mais Mas Rafa Você estava falando Das vitaminas Da alimentação Era a minha Curiosidade maior Era essa questão Dos multivitamínicos Mas principalmente Porque Se a gente não tiver Uma orientação Específica De um profissional De uma coisa Bem individualizada Esses multivitamínicos Que você estava Que você estava falando Anteriormente Eles podem De fato ajudar Mas mesmo sem ter Um diagnóstico E o corte De cabelo Porque de vez em quando Eu esqueço de cortar Ele vai crescendo Infinitamente Daí eu digo assim Eu acho que eu preciso Cortar o cabelo Eu percebo Que quando eu dou Uma cortada Assim Ele parece Que ele cai menos Mas não sei Se é só uma sensação Ou se realmente Faz bem Mantê-lo cortado O que acontece Seres A gente realmente Como eu também citei antes A gente tem uma diminuição De 30 a 40% Do volume capilar Até os anos Depois que a gente Entra na menopausa Então é uma coisa É algo bem significativo Tu tem Bastante cabelo E percebe Mas ninguém sempre teve pouco Realmente Eu ainda nem entrei Então espera Depois Ai Jesus Depois é perder mais Com toda certeza Mas enfim São processos naturais Que a gente vai envelhecendo Com o organismo Como um todo Os multivitamínicos Então muitas vezes Tu pode ter resultados Muito bons sim Eu indico Divertas vezes Mas não em todos os casos E também tem pessoas Que acabam tomando Doses erradas E aí também A gente pode ter Uma hipervitaminose O que também Não é saudável O que também Pode aumentar A queda capilar Nossa Então também Tomar realmente Sem uma orientação médica Também é ruim Em relação A corte de cabelo A gente às vezes Tem uma percepção Diferente Quando a gente corta Mas se a gente for pensar Assim que a ponta Do cabelo Não tem essa Não tem o poder De agir Na raiz Digamos assim Do fio Realmente não tem Então assim O cortar o cabelo É pra tu ter ele Sentir ele mais saudável Porque às vezes Realmente os nutrientes Demoram pra chegar Até na ponta do cabelo A gente percebe Que ele fica mais Palhoso Digamos assim Na ponta Aquelas pontas Exato A gente consegue perceber Que ele fica um pouco Mais cheio Quando a gente corta Mas influenciar Diretamente Na queda Não influencia Entendi Obrigada Gente Eu sei que tem Algumas meninas Esperando Pra participar Dessa linda live Então aqui Eu mando um beijo Pra vocês Rafa, linda Obrigada Obrigada, Jo Pelo convite Um beijo enorme A gente se vê depois A nossa convidada Chegando Um beijo pra você Também, querida Beijão Tchau Bem, Rafa Está aí presente A Estela Cabral Que é a Miss Fernando de Noronha CNB 2021 Vai disputar O Miss Mundo Brasil Agora em agosto Representando O Fernando de Noronha E ela veio Pra fazer uma pergunta Pra você Olá Tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada Pra mim é um prazer Conhecer você Sempre te admirei E você é uma inspiração Pra mim Muito obrigada Estou muito feliz Obrigada Boa noite Oi Boa noite A Estela vai fazer a pergunta E na sequência Será a sua vez Ah, eu queria Se estiver aqui ao vivo Na live A Sheila Dorothy E a Elisa Gisele Nos mandem o convite Pra ser as próximas A entrar na live Então Estela Pode falar Rafaela Já confesso Que meu cabelo Cai muito Ele não para de cair Acho que Desde a minha adolescência Ele sempre caiu muito Principalmente Quando eu lavo Cai bastante Não sei o que é Talvez seja Ansiedade também Não é emocional Mexe muito Com a estrutura do cabelo Mas é uma Já é uma Confissão Que eu estou fazendo Aqui Mas minha dúvida É Quais cuidados Que a gente tem que ter Em casa Com os cabelos Quais dicas Que você daria É Queda capilar A gente vai ter sempre Em algum momento Assim a gente vai ter Sendo que a queda capilar Não apareça falhas No couro cabeludo E não seja algo Que está Atrapalhando A tua vida diária A gente consegue perceber Que o cabelo Está crescendo Então é uma queda natural Então tem momentos Também do ano Que a gente percebe Que cai mais Que é por exemplo O outono Que é justamente Agora esse período Que a gente está passando Então é normal Ter uma queda aumentada Nessa estação do ano Também Em casa Cuidados que a gente Pode ter Evitar secar o cabelo Todos os dias Ou todas as vezes Que lavar Diretamente com o secador Porque pelo menos Ele muito perto Tentar evitar isso Quando usar o secador Procurar usar Um protetor térmico Que com certeza Ele vai diminuir Os danos Que aquela Que aquela Agressão térmica O calor do secador Vai causar Evitar dormir Com o cabelo molhado Se tiver preguiça De esperar ele secar Ou secar com o secador Mais de longe Deixa para lavar ele De manhã Então Porque dormir Com o cabelo molhado Tu vai abafar ele No travesseiro E vai fazer com que Aumente a possibilidade A chance De a gente Proliferar fungos Que daí causa caspa E pode causar Queda de cabelo também Evitar prender Demais O cabelo Porque muitas vezes Que a gente prende muito A gente puxa 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 muito o cabelo E acaba Tracionando demais Aquele fio Principalmente Nessa região da frente E quando a gente vê A gente quebra muito É A gente acaba Prendendo muito E quebra muito o cabelo Então se em casa Conseguir ficar com ele Um pouco mais solto Já é uma Uma grande coisa Uma dica valiosa Para mim Porque eu já Prendo esse cabelo Eu geralmente Faço um dia Com ele preso Solto É E se prender De repente Não prender Com tanta força Não prender A ponto de fazer Um dano Aqui na frente E mais um dano Na colinha atrás Tanto é prender ele De uma forma Mais leve Um pouco Digamos assim Mais soltinho Entendi Muito obrigada Pelas dicas Estou amando Todas as dicas Porque é algo Que realmente Eu percebo Que no meu dia a dia Meu cabelo cai bastante Então está sendo Muito valioso A live Feliz Outra coisa Que talvez possa ser Importante também É evitar lavar Com água muito quente Que muitas pessoas Gostam De lavar com água Muito quente Uma água morna Seria o ideal Porque uma água Totalmente fria Muitas vezes Não retira toda a oleosidade Do couro cabeludo E uma água muito quente Acaba fazendo O que a gente chama De efeito robótico É tirar toda a oleosidade Mas acaba fazendo Com que o couro cabeludo Produza mais Então lavar com água Morna Se isso não for possível É no banho Então lavar o cabelo Na pia Separado Tomar banho E depois lavar o cabelo Na pia Com água mais Mais morna Do que quente Você indica mais Lavar o cabelo De cabeça assim Para baixo Ou no chuveiro mesmo? Se não lavar Com uma água muito quente Pode ser no chuveiro Não tem problema nenhum Eu particularmente Gosto de lavar na pia Porque eu gosto De tomar água No banho É um pouco mais quente Ainda mais É Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro lavar na pia Com água mais fresquinha Um pouco É A água geralmente é fria Eu só lavo com ele Com água fria mesmo Obrigada De nada Obrigada Adorei Obrigada Jotenildo Pelo convite Muito sucesso Para você Rafaela E Aline Fica por aí Tudo bom Aline Tudo bem Como vocês estão? É um prazer Estar com vocês Aqui nessa live Prazer A Aline A Aline É a Miss Altinho Team 2021 Rafaela De aqui No interior De Pernambuco E ela veio Para fazer uma Pergunta Para você Boa noite Doutora Tudo bem Eu me chamo Eline Como o José Dido falou E eu queria Fazer uma pergunta Muito importante Estou tendo um pouquinho De problema Na conexão Então está travando Um pouco Pode repetir? Que prazer Estar lá conosco Obrigada Por participar Prazer Todo mês Viu? Olha O implante capilar Ele é indicado Tanto para mulheres Quanto para homens Você já faz Esse tipo De procedimento? Obrigada Pela tua pergunta Não Até o momento Eu trabalho Apenas com a parte Clínica Com tratamentos Clínicos A parte de Cirurgia A gente faz Com um colega Que trabalha Algumas vezes Por ano Ele vem a Porto Alegre E trabalha Aqui conosco Senão eu direciono Pra ele A parte de tratamento Cirúrgico Eu trabalho Com a parte De tratamento Clínico Que é desde A orientação Do paciente A fazer As coisas Em casa Usar Produtos Em casa Quanto procedimentos Que a gente pode fazer Em consultório Que daí a gente Pensa no laser No MMP Que é microinfusão De medicamentos Na pele Na mesoterapia Então eu faço Então eu faço mais A parte Clínica E o tratamento O implante Capilar Não é indicado Pra todos os casos De elopecia De queda capilar Tem alguns casos Que tem que estar Realmente Bem estagnada Essa queda Pra gente poder Indicar um Transplante capilar Mas é tudo Muito bem orientado E muitas vezes A gente tem que preparar Tanto a área Doadora Do couro cabeludo Quanto a área Receptora Pra receber Esse implante E realmente Ter sucesso Nesse tratamento Olha Eu estou aprendendo Muito com essa live Com certeza Vou levar Essas dicas Pra vida Muito obrigada Doutora Pela resposta Obrigada Obrigada Por disponibilizar Esse local Pra eu fazer Essa pergunta E Queria desejar Uma boa noite Pra vocês Muita mulher linda Aqui hoje Viu É um enorme prazer Também participar Então eu vou me despedir Porque com certeza Tem outras mulheres Querendo participar Fazer uma pergunta E é isso Um beijo Tchau, tchau Tchau Tchau, minha querida Tchau Agora nós temos aqui A Elisa Gisele Miss Paraná 86 Pra participar Da nossa live Rafa Tudo bom Elisa Seja bem-vinda Boa noite Jo Obrigada Obrigada Rafaela Pelo convite Obrigada Deise Que nunca nos deixa Sozinhas Ah, a Sheilinha Entrando também Que bom Que bom Bom, nessa altura Como? Sheila Dorothy A Miss Rondônia 86 Hoje é a noite Das Miss É a noite Das Miss Isso Que bom Obrigada Então eu Entrando nessa altura Da live Muitas das nossas Perguntas Já foram respondidas Falando sobre a questão Hormonal Sobre alimentação Assim Eu achei muito interessante O convite da Deise Em me chamar Para participar Porque assim Depois do concurso Eu entrei na área De beleza De estética De cabelo Então hoje Eu atuo Muito fortemente Nesse segmento E as minhas clientes Quando souberam Que eu iria participar Dessa live Assim me encheram De perguntas Aí eu pensei assim Deixa que a doutora Rafaela Vai me ajudar E de certa forma Estou agradecendo A vocês Porque ficou muito Elucidado Tudo que vocês Comentaram A respeito Dos tratamentos Que a minha pergunta Na verdade era Qual o melhor Tratamento Para fazer Assim Nessa altura Da nossa vida Nos nossos 50 anos Quando os cabelos Já estão mais fininhos De certa forma A doutora já respondeu Mas você teria Mais alguma orientação Que você gostaria De nos dar? Acho que está Travando um pouquinho A Rafa lá Não vê a conexão Dela aqui Como é que vai ser Da doutora, né? Deu uma travadinha A Rafa lá Eu percebi Eu percebi Está ouvindo? Olha, vocês Eu... Acho que ela voltou Voltou Voltei? Voltou É, como a gente Realmente comentou Mas eu acho que A live é dinâmica Então as pessoas Acabam entrando E saindo Não tem porque A gente não comentar Novamente E sermos breves, né? As quedas de cabelo Então elas existem Por diversas causas E cada causa A gente acaba Identificando o motivo, né? E aí cada motivo Acaba tendo um diagnóstico Um tratamento Mais adequado Então não é Uma receita de bolo Não existe um tratamento Padrão que vai ser efetivo Para todo mundo Isso é muito É impossível Realmente não existe, né? Mas cuidados Que a gente pode ter Realmente Com uma alimentação Regulada, né? Se possível Ou se a pessoa Souber realmente Como organizar A sua alimentação Pode organizar Porque a gente sabe Muitas vezes O que é importante E o que a gente Não deve comer Se não Procurar realmente Uma orientação De nutricionista Procurar realmente Profissionais Tanto médicos Esteticistas Cabeleireiros Todos que atuam Nessa área São extremamente Importantes Porque não adianta Muitas vezes a pessoa Ou o paciente Acompanhar Com um profissional Médico E depois ir no seu Cabeleireiro E ele não Usar produtos Adequados Não deixar os produtos O tempo suficiente Nos cabelos Ou deixar por mais Ou deixar por menos Então tudo isso Também pode Danificar o cabelo Esses cuidados Que a gente tem que ter De procurar profissionais Competentes E qualificados Cuidados em casa Exatamente Eu imagino assim Que deva haver Uma equipe Multidisciplinar Porque não é Uma coisa isolada É uma coisa Que vem acontecendo Com os anos As coisas vão Vindo de certa forma E a gente precisa Realmente buscar Desde uma doutora Uma médica Especialista Como você Pensar na alimentação Nos exercícios físicos Na falta É assim A gente tem que procurar Menos estresse Menos tudo na vida E tudo com mais qualidade E mais saúde Não é mesmo? Muito Com certeza E muitas vezes A gente até indica mesmo Os pacientes Lavarem mais o cabelo No salão E um profissional Que confie Porque o fato De tu conseguires Fazer uma massagem Quando lava o cabelo É bastante importante Claro que não Há algo em excesso Porque se a gente Faz uma coisa em excesso A gente pode até Estimular a glândula sebácea Aumentando a oleosidade Então em excesso Também não Mas uma lavagem Adequada Que cause Faça essa sensação De que melhora Toda a circulação No couro cabeludo Também vai ter Um efeito muito positivo Na grande maioria Dos tipos de queda Então uma Um acompanhamento Multidisciplinário É bastante importante Eu acredito Que todos os tipos De doença Então o cabelo Também não é diferente Não pode A regra Uma das coisas Que você comentou Agora que me veio É assim Por exemplo Num lavatório Você tem condições De dosar a temperatura Da água Como você havia dito Ah toma teu banho Quentinho Sai do chuveiro E vai lavar na pia Quer dizer Isso na vida Da gente não acontece E no lavatório No salão de beleza Isso é possível Por quê? Porque eu lavo o cabelo Da cliente Numa temperatura adequada E ainda depois Dá pra dar mais um jati Tipo um choque térmico Usando água gelada Não no couro cabeludo E sim em todo O comprimento do cabelo Isso assim é fantástico Devolve o brilho É muito interessante Claro, claro É exatamente isso É bem verdade Muitas vezes também O profissional ali Que tá lavando o cabelo Sabe a quantidade exata Às vezes diluir um pouco O shampoo na hora de passar Não passar aquele shampoo Grosso no couro cabeludo Já é oleoso Vai ficar mais oleoso Mais pesado ainda Então o profissional Que trabalha com isso É bastante importante A gente gosta bastante De ter esse contato Com quem tá realmente cuidando E lavando E tratando os cabelos Acho bastante importante Parabéns também Pela profissão de vocês Porque muitas vezes São quem identificam As lesões pra nós E aí vocês dizem Olha Sim, pra gente encaminhar Exatamente Exatamente Muitos pacientes chegam Olha Meu cabeleireiro me disse Que Meu esteticista capilar Me disse que Meu cabelo tá com uma falha aqui Temos que observar E realmente também É quem percebe Muitas vezes a melhora Também Dos tratamentos Que a gente faz Porque olha O cabelo E realmente O cabelo tá mais espesso Tá mais denso Então é o retorno Que a gente também tem Dos profissionais Exato Que bom Muito obrigada doutora Muito obrigada Pela tua pergunta Vocês Pode ficar aí Elisa Que a gente já vai Quase finalizando a live Finalizando a live Exato Ok Obrigada Seja bem-vinda Sheila Obrigada pela sua participação Aqui Obrigada pelo convite Pode ficar à vontade Fazer sua pergunta Pra doutora Rafa Boa noite Doutora Rafaela Doutora Na verdade São duas perguntas A primeira pergunta Eu tenho hipotireoidismo E aí eu vi Eu li uma reportagem Dizendo que dá Queda de cabelo E eu tô com uma queda Tipo acentuada mesmo De cabelo E a outra questão É a questão do Uma coisa mais recente Que é a questão Da doença do silicone Que também Um dos sintomas Dessa doença Do silicone É a queda do cabelo E eu tô com a prótese Há mais de 16 anos Então agora eu tô na dúvida Ou é o hipotireoidismo Ou é a doença Do silicone Porque agora tem Um estudo recente Que diz A partir de 10 anos Com a prótese Tem que trocar a prótese Eu fiquei mais preocupada Quem sabe falar melhor Sobre esse assunto Até já fez diversas lives Esclarecedoras É meu marido Que é cirurgião plástico Então ele trabalha Muito com isso Ele faz muita cirurgia De explante De prótese também E realmente tem Essa doença do silicone Tá bastante relatada E é algo Que é muito frequente E a gente fica Cada vez que a gente Ouve alguém falar A gente parece que sente Que tem aquilo também Então tá sendo A procura muito grande A gente tende A colocar todos Os nossos problemas Naquilo que alguém citou Que foi o que resolveu Então a gente tem que Realmente fazer Uma avaliação multidisciplinar Olhar se essa prótese Fazer os exames necessários Procurar o cirurgião Olhar se essa prótese Pode estar rompida ou não Porque muitas vezes As próteses Na verdade não são vitalícias Elas devem Devem ser trocadas É um corpo ali Diferente no teu organismo Que deve ser trocada De acordo com Um certo tempo A orientação Do teu médico Mas ela pode A gente tem relatos Já realmente Que os pacientes Muitos pacientes Que retiram Os implantes De silicone Eles voltam A melhorar Percebem que tá melhorando Digamos assim Essa queda capilar Que tá diminuindo Essa queda capilar Então é algo Que ainda É relativamente Recente Na medicina Se a gente for pensar Mas que já tem Bastante Bastante relato Disso sim Em relação Ao hipotireoidismo As doenças Da tireoide Estão muito relacionadas A queda de cabelo Também Por isso que é o ideal Fazer essa avaliação Tanto com o endócrino Quanto com o dermatologista Junto Porque aí junto Realmente a gente consegue Orientar em relação Às doses De medicação A ponto de uma Não mexer Digamos assim No problema da outra Mas são doenças Que também Bem relacionadas Assim cada vez mais A gente A gente ouve falar E é bastante isso Né Josanilda A gente ouve Quando alguém cita Algum problema A gente muito Que se identifica E muito assim A gente percebeu Que nesse último ano Com a pandemia A gente acessando Muito mais internet Teve muito mais acesso Essas informações E parece que a gente Sobrou entre aspas Um pouco mais de tempo A gente conseguiu Pesquisar um pouco mais E a gente está Se identificando muito Nessas doenças Que as pessoas Estão relatando E também Muito por influência De algumas pessoas Que estão muito Na mídia Relatando isso E a gente acaba Muitas vezes Se identificando Mas o ideal realmente É procurar um cirurgião E fazer uma avaliação De como está essa prótese E ver se de repente Pode ter algum benefício Em retirá-la Obrigada, doutora Bem, Rafa Aproveitando vocês aí Eu acho que é Praticamente a nossa Última pergunta Da live aqui A Silvia Brito E a Kátia Guimarães São duas colegas De trabalhos Minhas E aí elas tiveram A COVID Pegaram a COVID E aí elas perguntam Por que acontece Essa queda de cabelo Após a infecção Da COVID É, na verdade Não é só Pela infecção Da COVID É, como eu também Fiz uma analogia Em relação A dengue Que a gente tem No Brasil Ao influenza H1N1 É após uma infecção Geral Que pode acontecer Uma infecção No nosso organismo Que acontece Esse efluvio telógeno Acaba que a gente Perde a fase De crescimento Do cabelo E passa direto Para a fase de queda Então é por isso Que acontece A gente identifica Que acontece mais Em pacientes Que mais tiveram febre Quase 90% Dos pacientes Que tiveram febre Vão ter Essa queda capilar Mas também Quem foi Quem teve COVID E ficou assintomático Também pode ter Então assim O mecanismo Não é totalmente conhecido Mas a gente percebe Que acontece Essa queda sim A gente tem Por literatura Que é um efluvio telógeno Que acontece A partir de 3 meses Da exposição Ao vírus Então se a pessoa Teve a COVID Em janeiro É para acontecer A partir de abril Mais ou menos E durar Até 6 meses Depois de 6 meses Já seria Uma queda capilar Crônica Que daí realmente Pode ter Outras causas Também Não necessariamente Só o COVID O que também Tem que ser investigado Para a gente Não tem realmente Algo que a gente Faz para essa queda Pós-COVID Mas sim A gente dá Todo um suporte Até para esclarecer O paciente E descartamos Outros tipos de queda Também que podem Estar associados Ali com a queda Pós-COVID O que dá para a gente Relativamente Ficar mais calmo É que é uma queda Transitória Que tende a se resolver De forma espontânea Sem a gente Fazer nada Mas muitas vezes A gente pode Lançar mão De tratamentos Tanto em clínica Quanto em casa Que auxiliam Aceleram um pouquinho Esse processo De repilação De crescimento Novamente Do cabelo Tá certo Eu por mim Que live maravilhosa Eu adorei A participação De todas vocês Você, Rafaela Foi incrível Uma maestria Do começo ao fim As meninas Adoraram a live Todo mundo gostou Muito do tema E aí Muito grato A você A gente programou Essa live Desde janeiro Eu já estava Doutora Live Live Janeiro Agora chegou No ano de junho E a gente realizou A live aqui Eu só tenho que agradecer É uma coisa maravilhosa Essa live E aí, Rafaela Pode falar alguma coisa As suas palavras A gente quer Me agradecer Sua presença Não, eu que agradeço José Nilda Um assunto tão Tão importante Como a gente citou Também Diversas vezes Agora em especial Com a Covid A gente está vendo Muito relato E muita dúvida Dessa queda de cabelo Pós-Covid A gente sabe que Dentre todos os desfechos Que pode acontecer Com a Covid Logicamente Existem desfechos Muito piores Inclusive a gente sabe Que muitas pessoas Perderam a vida Muita gente perdeu Pessoas próximas Mas a gente sabe Que a queda de cabelo É algo que está Realmente incomodando Muito Muitas pessoas E principalmente Muitas mulheres Então acho que a gente Conseguiu esclarecer Bastante Espero ter conseguido Responder as perguntas De forma satisfatória Porque a gente Sabe algumas coisas Mas não consegue Realmente Passar Ter a forma toda Didática Mas me esforcei Bastante E estou à disposição Para qualquer outro momento Para qualquer outra dúvida Que pode surgir também Muito obrigada Muito obrigada Pela participação De vocês também Obrigada Você foi um sucesso Muito obrigada E ao Jô também Obrigada Muito obrigada Vocês assim São incríveis Vocês minhas São que nem vinho Quanto mais o tempo passa Mais vocês Ficam belas Ficam bonitas Que belíssima Obrigada Muito obrigada Não funciona isso não Só com vocês Isso é muito gentil Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada E sucesso E sorte Para o bebezinho Que daqui a pouco Na próxima live Já está com ele no colo Isso é ótimo Obrigada Obrigada Muito obrigada Boa noite Tudo de bom para vocês Beijão Beijão Tchau meus amores Tchau 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 Deixa eu ver a coisa aqui Então Rafa Obrigado mesmo De coração Foi uma live maravilhosa E assim Muito bom tema Eu estou à sua disposição Sempre que você tiver Outro tema Que você quiser Colocar em debate Você pode me procurar Que a gente Faz essa Essa point aqui Muito obrigada Muito obrigada Pela sua gentileza Sempre conosco Um beijo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite